Olá pessoal, aqui é Claudine Garcia de Cidade, Natureza e Companhia. Sejam todos bem-vindos. Gente, o que vocês estão vendo aí é uma ciclovia. Eu tentei, na verdade, mostrar como vai ser a inauguração do trecho da serra. Não consegui, tá tudo fechado por causa, né, ainda foi inaugurado e a gente não sabe como que vai ser direito, não sabe onde que vai ser a inauguração, e porque tá fazendo, é tudo novo, né, novo pra todo mundo, nem a Globo conseguiu entrar. Mas a ciclovia aí, na entrada, pelo que eu tô vendo aí, ficou linda, eu já andei nela agora, tá vendo? Esse viaduto que tá aí, é aí que ele deve estar. Mas fizeram um outro, em outro lugar que não tem nada a ver com a história de Caraguatatuba e eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá chegando aí uma coisa horrorosa, um erro que fizeram em Caraguatatuba. Esse viaduto aí, ele fica bem em cima da rodoviária, na entrada da cidade. É o viaduto do horror, gente. O engenheiro que fez isso, que tava fazendo a rodovia aí, ele errou lá o trajeto e ele fez simplesmente esse viaduto aí que ficou bem na entrada da cidade, em cima da rodoviária. Acabou com a rodoviária, gente. Aqui é uma cidade turística, a entrada tem que ser bonita, né? Pra chamar atenção. E não é uma coisa dessa aí que virou estacionamento, morador de rua, mora embaixo, gente. Isso é um cartão postal que deixaram pra nossa cidade. Gente, não custa nada derrubar isso aí. Prefeito, faz alguma coisa. Governador, autoridade, vamos fazer. Olha os ferros retorcendo aí, gente. Apodrecendo, gastaram uma nota, uma grana pra ficar jogado aí. Acaba com esse viaduto bem na entrada da cidade de Caraguatatuba. Olha, gente, a obra que tá feita, que foi feita, que vai ser feita, é muito bem-vinda, nós precisamos. Mas essa coisa aí, não. Esse trem feio aí, enfeiando a cidade, tem que ser tirado. E o engenheiro que errou tem que pagar, porque foi uma grana, né? Tá vendo, gente? Tem mais uma notícia aqui do nosso canal Cidade, Natureza e Companhia. Olha que horror, gente. Olha que coisa feia. Não tem nada, não tem nada. Não vai pra nada. Deus. Não tem nada, não tem nada.